Oi pessoal, hoje é dia 16 de outubro, quarta-feira, agora são 10 para as 10 da manhã, fomos fazer a nossa caminhada e depois a gente já aproveitou a viagem e fomos comprar legumes, legumes, frutas e verduras, eu comprei legumes, frutas e verduras tem mais ou menos umas duas semanas, aí durou até agora e eu ainda tenho algumas frutas congeladas, eu congelei a melancia, congelei manga, abacaxi, aí eu vou fazendo suco aí ao longo da semana, então eu ainda tenho algumas frutas congeladas e fui para comprar legumes e verduras porque praticamente zerou tudo, vou mostrar aqui para vocês, ó, organizei tudo e vou mostrar aqui os temperos, eu comprei orégano, ficou R$1,03, colorau R$1,27, chimichurri R$2,52, tempero Ana Maria, primeira vez que eu compro ficou R$2,07 e aqui é o meu colágeno hidrolisado, eu sempre falo que eu tomo esse colágeno, aí ó, ele é R$79,90, o que eu faço? Eu sempre compro uns R$5,00, né? Se você comprar tipo 100 gramas dá R$7,90, é 10 gramas por dia, dá para você tomar por 10 dias, tá? Eu tenho aqui ó, nesse potinho, aí eu vou só repondo, quer ver? Ó, tá vendo? Eu ainda tenho aqui ó, umas duas colheres, eu tomo uma colher por dia, me perguntaram qual é a colher, é essa daqui ó gente, aquela colher normal, sabe? Tá vendo? Aqui vem o garfo ó, no jogo ó, vem o garfo e vem a colher, é essa colher aqui, tá? É uma colher dessa daqui, não é cheia, é uma colher completa, mas não é transbordando, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, é essa quantidade aqui ó, tá vendo? Não é pegar um montão, é essa quantidade aqui ó, ela completa, dá 10 gramas certinha, porque eu já fiz a pesagem, tá? Então por isso que eu uso essa colher aqui, e o limite é 10 gramas por dia, então comprei aqui ó, já para ter aí para a semana que vem, ficou R$5,11, não sai caro, comprando de pouquinho, sai caro se você comprar o R$79,00 de uma vez, mas se você comprar em cápsula, o pessoal diz que está pagando quase R$200,00 na cápsula, né? Então é bem mais caro. Então aqui são os temperos, e aí eu vou mostrar para vocês, pegamos laranja, R$2,99 o quilo, ficou R$6,02 esse saco de laranja, escarola R$0,99, que é conhecido como chicória, né? Compramos aqui rúcula, a rúcula foi R$1,79, espinafre, na última compra de legumes e verduras eu não comprei, então eu comprei dessa vez, R$2,99, aqui temos cheiro verde e coentro ó, um maço de cada, depois eu vou congelar, foi R$1,19 cada, mandioca R$2,99, ficou R$2,81, ó, depois eu já cozinho, eu gosto de congelar ela cozida, tá? Beterraba, ficou R$2,99 o quilo, deu R$3,95, como já começou a fazer bastante calor, eu tô focando mais em saladas, tá gente? Chuchu, R$2,99, ficou R$4,28, cenoura, ficou R$2,50, ó, peguei bastante cenoura, que aqui a gente come bastante, cebola, R$3,99, ficou R$5,19, pimentão, peguei três unidades e ficou R$5,99 o quilo, deu R$1,86, uva, que essa uva aqui a gente vai fazer um suco daqui a pouco, R$3,99 essa embalagem, couve-flor, R$2,99 a unidade, brócolis, tá bem grandão esse brócolis e foi R$2,99 a unidade também, a batata doce, R$2,99 o quilo, ficou R$2,77, maracujá, R$8,99, ficou R$3,82, pepino, R$2,99, ficou R$2,34, tomate, e o tomate foi R$3,99, ficou R$4,05, limão, eu achei que tá bem caro lá, R$7,99, ficou R$5,07, a couve R$1,79, o maço, compramos também um pouquinho de banana nanica, aí pegamos assim, ó, verdinha, porque aqui amadurece muito rápido, foi R$3,99 o quilo, ficou R$3,37, alface americana, R$0,99 a unidade, berinjela, R$5,99, ficou R$3,92, peguei três unidades pequenas e peguei uma abóbora, aí só tinha essa cambochã, ficou R$2,34, tá, que eu vou fazer salada também, aquela salada que fez um sucesso aí no canal, bastante gente me mandou foto da salada que é uma delícia, aí gente, essas compras aqui ficaram em R$87,34, tá, essas coisas aqui, ó, graças a Deus que Deus deu condições pra nós estarmos comprando, a gente fez umas comprinhas no Giga e eu vou mostrar pra vocês, é mais pra tomar café da tarde, café da manhã, né, então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, deixar pra mandar ir pro Kaique tomar café, mas é pra eles mesmo, né, eles gostam bastante de panetone, esse aqui é aquele chocotone, é com gotas de chocolate, e lá comprando um sai R$7,15, se vocês comprarem três unidades, sai R$5,99 cada, então nós compramos, aí vai revezando aí ao longo das semanas, né, os chocotones, compramos um pão desse aqui, ó, com 10 unidades, e esse pão foi R$5,09, aí eles esquentam pra comer, pegamos esse aqui também, peguei um só, porque esses pão eles estragam rápido, né, e esse pão foi R$4,09, o Xande pegou assim, ó, três embalagens desse pra hambúrguer, e foi R$2,55 cada, porque às vezes a Amanda chega da escola e ela não quer jantar, ela não quer comida, né, e aí às vezes ela quer um lanchinho, aí ele deixou pra fazer, tá vendo? Aí pegamos três, R$2,55 cada, ó o cera ali, ó, esperando eu terminar. Aí aqui eu peguei essa rosquinha, mas não vamos consumir agora, eu achei que ela tava barata, porque no açaí é sete e pouco essa rosquinha, e lá estava R$5,09, e comprei uma batida dessa daqui, ó, salada de frutas, que estava R$2,99, pra eles tomarem com cereal, que eu comprei um cereal, tá aí ainda, né, aí agora no calor é gostoso. Ficou essas coisinhas R$41,80. Aí, gente, eu falei que eu não vou consumir agora essa bolacha, porque eu vou mostrar aqui pra vocês, tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou mostrar. Aqui é bolo que eu fiz, ó, eu ainda tenho essa bolacha aqui, ó, porque eu como bolacha nos meus cafés, só que é uma, duas bolachinhas, então dura muito. Aí eu coloquei nos vidros assim, ó, eu já tinha esses vidros, ficava dentro do armário, aí eu troquei e coloquei as bolachas, ó, então tem essa daqui, essa daqui que é uma delicinha, ó, ela é tipo uma broinha de milho, essa daqui o Xande pagou R$1,30 e pouco o pacotinho. Aí tem o biscoito de polvilho, que ainda tem aqui, ó, tem essa bolachinha aqui, que ainda tem bastante, ó, então eu preciso consumir isso aqui primeiro. E aqui dentro tá uma bagunça, gente, mas olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem pacotes de bolo, que ainda não demos conta de consumir, tem mais um pacotinho, ó, que é essa broinha aqui que eu mostrei pra vocês, ó, esse pacotinho aqui o Xande pagou R$1,30. É uma delícia, viu, gente? É uma delícia. Aqui tem torrada, aqui tem aquela bolacha de maisena que é recheada, tá vendo? Por isso que eu falei que eu não vou abrir agora. Aí aqui tem um pouquinho ainda de pão de... Aqui eu tenho açúcar mascavo, cacau, farinha de aveia, farinha de amêndoa. Aqui, ó, o cereal que eu comprei pra eles, ó, eles nem comeram praticamente ainda, ó. Eles colocaram em cima do sorvete domingo. Aí aqui tem, ó, dois pãezinhos que ainda sofrou e tem esse daqui ainda, né? Então eu vou arrumar aqui certinho. Aqui eu tenho também essas duas bolachas aqui, ó, que não demos conta de comer, mas fica aqui. Aí quando acabar aquelas ali, aí eu vou abrindo de uma em uma, entendeu? E tem várias abertas assim, por quê? Às vezes a gente enjoa de comer só essa. E como eu como uma ou duas, então rende muito. Aí você acaba enjoando. Então por isso que tem vários tipos. Aqui tem essas daqui, ó, que eu comprei pra Amanda e pro Caíque, que eles nem comeram ainda. Aí aqui tem, ó, os chocolates, tá vendo? Ó, deles, ó, tá tudo aqui, ó. Eles nem deram conta, ó, a torrada que eu comprei na despesa. Então é aos pouquinhos. Aí toda vez que eu vou no mercado, que eu vejo promoção de uma bolachinha, eu pego, né, e deixo aqui. Que aí, conforme vai acabando, eu vou repondo. E como eu não como pão, né, aí fica melhor, porque aí eu vou diversificando aí as bolachas na vida, né? Então eu vou organizar aqui. E é isso, gente, as comprinhas que eu fiz. Ó o ser ali, só observando. Pode chegar nada aqui em casa que o ser tem que vistorial. Nada passa. E aí? Aprovado? Como que ela sabe, né, gente, que não era nosso? O Xande comprou esses pezinho aqui, ó, na OLX. Aí ele comprou usado, né, e saiu mais em conta pra gente fazer os exercícios pros braços, né? Tanto eu como ele. E se a Amanda e o Kaique quiser usar também. E aí lá ele pegou num preço bom. Ele acabou de trazer. E a pessoa já chegou aqui pra vistoriar. E o Xande tá lavando a caixa lá em cima. Então ele pediu pra esvaziar o restinho de água que tem. E eu decidi, gente, dar uma limpada aqui, ó, no guarda-roupa do Kaique. Na parte dele que tá bem bagunçadinha, ó. Vou ver se tem alguma blusa aqui pra doar, tá vendo? Aí ele coloca trabalhos no meio das roupas, ó, tá vendo? Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui, né, já que eu não vou mexer grande coisas. Aí eu adianto esse lado. E rapidinho, ó, o paletó e as camisas. Aqui tem um ser, ó, prestando atenção. E aqui eu tô passando, gente, essa misturinha aqui, ó. Que é downy e um pouquinho de álcool, tá? Aí eu espirro assim, ó. E passo o paninho torcido, ó. Eu não gosto de passar pano seco. Eu passo pano torcido que aí tira bem o pó. E aí o downy deixa o guarda-roupa bem cheirosinho. Né? Aí assim, conforme eu vou lavando a roupa deles, eu sempre dou uma mexida no guarda-roupa, né? Mas esses dias eu acabei não mexendo. Aí meio que já tá começando a fazer bagunça. Terminei de organizar, gente. Olha só. Ficou desse jeito. Aqui é só as coisas dele. Aí ficou assim, ó. Já tirei ali duas camisas pra lavar. Organizei tudo aqui. Só esse aqui que caiu. Aí. Aqui, ó. Ficou organizado assim. Tirei uma blusa pra doação e uma camiseta. Aí, ó. Tirei todas aquelas coiseiras que ele vai colocando aqui no meio. Ficou bem limpinho. E tá o cero, ó. Observando a minha limpeza. Ali tá as duas camisas que eu vou lavar. Aqui a misturinha que eu fiz. Isso aqui é lixo. Que é caixinha de perfume. Isso aqui tá quebrado. É lixo também, ó. Ele tem dó de jogar as coisas, gente. E vai juntando coisa quebrada, ó. Então isso aqui é lixo. O Xande lavou a caixa d'água, né? E aí ele tá lavando essa calha aqui, ó. Porque sobe muito gato aqui em cima. Ele falou que tava tudo suja. Aí ele tá lavando essa calha pra não ter perigo de entupir. E eu pedi pra ele já jogar uma água aqui, ó. Nessa telha transparente, tá vendo? Toda vez que eu lavo aqui, ó. Aí sempre fica restinho de queimada nessa telha. Eu pedi pra ele lavar. Aí agora eu vou desligar aqui a água. Ó, veio ontem esse quintal. Ó a sujeira que caiu, tá vendo? Tudo da telha, ó. Aí ele falou que vai jogar nas calhas do fundo também. Aí depois a gente joga uma água rapidinho aqui, ó. Gente, o Xande tá jogando já ali, ó. Água ali na parte da calha do fundo. Ó a sujeira. E agora vai entrar o calor. Perigoso dengue, né? Então tem que cuidar. Ó ele aqui, ó. E aí, Xande? Sujeira. É, ó. Eu mostrei. Olha o que é sujeira, ó. Olha isso, gente. Então não tem jeito. Querendo ou não, essas coisas tem que fazer, né? Claro que não é sempre. Mas olha isso aqui, ó. É terra. Depois vem sujeira, né? Aí vem a chuva e vai formando isso aí, ó. Agora o Xande tá lavando a calha do nosso quarto, gente. Olha a sujeira. Isso que é só do telhado do nosso quarto, hein? Ó. Olha isso. A pessoa tá animada, hein, gente? Ó. Como acumula sujeira, né? Ó, esse cano aqui, ele desce da nossa calha do quarto, tá vendo? Mais pra frente. Quando a gente fizer aqui o piso novo, eu quero embutir esse cano. Eu não quero que ele solta água ali. Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui, ó. Foi uma comprinha que eu fiz. Pelo Mercado Livre. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu estava precisando aqui pra sair no dia a dia. Veio bem fechadinho, ó. Bem lacrada, tá? E agora eu vou tirar aqui pra vocês. Acho que com uma mão só eu não vou conseguir... Ah, consigo sim. Olha só, gente. Ai, meu Deus do céu. Comprei, gente, uma bolsa pra eu sair no dia a dia, sabe? Pra ir mercado... Pra ir em alguma lojinha, sabe? Quando eu vou no Carrefour. Porque... O que que acontece? Eu só tenho, acho que duas... Três bolsas, mas de ir na igreja. Mais social. E aí eu falei pro Xande, ah, eu queria uma bolsa, assim, mais... Assim, mais... Sei lá, mais atualizada, né? E aí eu peguei essa daqui. Ó, peguei essa daqui. Tamanho super bom. Zíper aqui, ó. Que é muito bom pra gente colocar a chave, né? E aqui, ó. Ela não tem aquele monte de repartição. Ela é aquela de ombro. Tá vendo? Aqui ela tem esse imã. E aqui a gente puxa. Ela é aquela bolsa saco que a turma fala. Eu vou colocar a foto dela. Pra vocês verem ela certinho. Do jeitinho que eu vi no site, ó. Bem gostosinha, bem levinha, molinha também. Bem molinha. Aí vem com esse chaveirinho aqui. É eles que mandam a cor do chaveiro, né? Combinando com a bolsa. Aí tinha na cor rosê. Essa cor aqui, né? E tinha preta. Aí eu escolhi essa cor por quê? Eu não escolhi bolsa preta, porque dá a impressão que é sempre a mesma bolsa, né? Toda a minha vida, as bolsas que eu tive eram pretas. E a rosê era linda também. Só que eu fiquei com medo de não combinar com, né? Qualquer tipo de roupa. E aí eu escolhi essa cor aqui, ó. Que ela é um nude com beijinho, sabe? E gostei bastante, gente. Ó, bem molinha. Não é aquelas bolsas duras. É ruim, né? Quando a gente compra bolsa e ela é dura. Eu fiquei meio assim pra comprar, porque nunca comprei bolsa pelo Mercado Livre, né? E realmente gostei muito da qualidade pra sair no dia a dia, né? Essa daqui eu não vou usar pra ir na igreja. É só mesmo pro dia a dia. Que eu preciso. Eu comprei umas saias e elas não têm bolso. Não tem nem onde eu colocar celular. Então eu preciso, né? E eu tava com o costume muito feio de não usar bolsa, gente. Depois que a Amanda e o Kaique cresceram, aí eu perdi o costume de usar bolsa. Quando eles eram pequenininhos, eu sempre usei bolsa. Pra levar roupa deles, água, mamadeira, fralda. Depois que eles cresceram, pegaram uma idade, eu não saí mais com bolsa. Aí eu saía com o celular, colocava no bolso. Se eu fosse usar o cartão, alguma coisa, a chave do carro, eu colocava no bolso da Saia Jeans. E aí, eu falei, não, eu tenho que voltar a usar bolsa, né? Eu sou a única mulher no mundo que não usa bolsa. Então eu comprei essa daqui, ó, pro dia a dia. Só tenho ela mais pra frente. Eu vou comprar uma daquela transversal que fala, né? Que é menorzinha. Pra um dia que eu for, tipo, no Brás mesmo, aí eu tenho uma bolsa pequenininha pra levar. Mas é isso, ó. Só pra mostrar pra vocês a minha comprinha. Aqui, ó, coloquei de um jeitinho melhor pra vocês verem. Coloquei no pendurador, ó. E ela chama Bolsa Saco. Eu paguei quarenta e sete reais nela. Gostei bastante da qualidade, pra eu sair no dia a dia, né? Fica uma bolsa um pouquinho mais jovem. E aí E aí E aí E aí E aí